Fim de jogo Alexandre, a sua análise da vitória da máfia classe A gente teve dois minutos deu três, dois e vence o jogo, conseguindo aí muita coisa do final. Em primeiro tempo, a posição da Teresia foi melhor, apesar de que no finalzinho do primeiro tempo a equipe já conseguiu algumas oportunidades, na máquina, mas o segundo tempo vai ter o gol de Deus, é o segundo tempo bem melhor aí na equipe da máquina, o técnico Elkan, que arrumou o tiro no vestuário mudou aí na fila aqui no jogo, que voltou mais a torcida, foi para cima e depois o gol de Luquinha, né, que foi muito mais uma raça na briga, desde que na qualidade que acabou se encontrando no campo e fazendo mais dois gols, 3 a 1 no top geral do jogo, acabou sendo um resultado produzido principalmente a que ele produziu no segundo tempo a equipe da máquina, que me conselho da sua participação, sempre o Terezinho já está colgado ali, as duas rodadas de antecedência que está ficando bem garantido na semifinal e aquilo que você colocou, dependendo dos resultados de amanhã aqui no palco da Vista, nós vamos ter uma semifinal entre Santa em Marquia, aí o jogo pega fogo, né, Wilton? É isso, nós vamos estar recebendo o Luquinha que vai participar aqui com a gente aqui na cabine e vai receber o seu brinde do Melhor em Trampo, todo mundo abraçando o Luquinha ali já que o gol dele, naquele momento como você muito bem frisou, foi importantíssimo realmente aí para a equipe da Fazenda Marquia abriu caminho para a vitória, né, Wilton? Porque, apesar de a gente não estar vendo o gol não saía e aquilo ia com o passar do tempo deixando a equipe mais nervosa então, naquele bate e rebate ali o que você liberou conseguiu ganhar o Luquinha no rebote fez o gol e por isso está aqui para receber das mãos do Luquinha o prêmio de melhor em campo do atacante Luquinha da Fazenda Marquia. Luquinha chega mais aí, uma boa tarde para você conta para a gente aí como é que foi o jogo, o que você achou da partida difícil aqui no qual eu souber mas que o time conseguiu fazer a sua parte, vitória importante precisava só de um pontinho mas muito melhor a classificação vim com a vitória, né, Luquinha? Nossa equipe sabia, né, que seria um jogo difícil a gente precisava de entrar toda a vitória para a vitória sai de perder um gol mas esse time é grupo que lá tinha uma grande equipe mas a gente foi uma grande equipe e a gente ia conseguir sair daqui hoje classificado o time no ponto que jogou que abriu aí a virada da equipe da Fazenda Marquia que você marcou ali foi exatamente nesse espírito, né de determinação não desistiu do lance e a partir daquele gol lá o time cresceu em campo, né? Isso, a gente havia falado dentro do vestiário que a gente tinha que manter a cabeça no lugar se tomasse o gol e nossa equipe aí conseguiu manter a cabeça no lugar tomamos um gol ali mas a gente conseguiu manter concentrado no jogo e buscamos um empate e a virada aí agora já pensar aí na próxima fase mata-mata já é sempre final aguardar a rodada de amanhã pra ver quem será o adversário da Marcas se fosse pra você escolher aí entre Santa Terezinha Digno já classificado o Vila ou Araxás que luta pela última vaga dá pra escolher alguém? Não, cara é assim, né todos, né é uma grande equipe nós também somos uma grande equipe o Kipin nós vamos jogar com determinação com o Vasco e de golpe em golpe qualquer um que a gente tem agora sempre bom ser reconhecido no jogo, né Luquinha? você foi destaque aí segundo votação aqui no futebol Araxá vai ganhar um prêmio especial aí agora do Newton Boyce sim, fico feliz né pela escolha aí corri muito ali minha equipe também tá toda de parabéns se não fosse eles não teria sido melhor no campo então acho que o grupo tá de parabéns domingão ah, domingão não sabadão sabadão vitória da marca classificação gol do Luquinha vamos ver o gol na tela e aí nada melhor do que uma pista do telefista dona beija aí chega aqui Luquinha o Luquinha curtir com a família lá, né rever o jogo na tela não somente uma pista a melhor pista da achada do telefista dona beija obrigado o Luquinha agora o curioso é que dependendo da combinação dos resultados o adversário na cena final pode ser o próprio Santo Teresinho isso é uma grande equipe né é o Santo Teresinho nós começamos o campeonato bem também o dia chegar hoje e estar na situação que a gente tinha encontrado precisar da vitória e da empate mas nossa equipe é uma grande equipe né e igual eu falei o que vir nós vai estar sempre concentrado a outra foto ficou boa o Andão pegou o telefone tá mais difícil tirar a foto que fazer o gol é o que o gol do Luquinha foi tranquilo o Luquinha pegou na tranquilidade puxou a bola pra um lado olhou pro Elias falei eu vou bater ali o Elias falou assim aqui ou ali ali e bateu não dá nem tempo pensar é uma boa jogada também de um nível né ele buscar a bola no meio de campo e fazer o lançamento pra você uma boa jogada eu acreditei ali também um monte de jogador e graças a Deus mas hoje salto a vitória tem que ser parabéns grande em todo sentido dois meses a tua bom jogador dá uma vez aqui o André manda um pacote goleirão pacote tava no jogo passado aí acompanhando lá de Uberlândia torcendo e feliz com o gol do Juninho do Luquinha que abriu o caminho pra classificação esse é o futebol estranho tá falando o Thiago Costa que é ex-diretor do Agachas mas ele é torcedor vendo aí que a classificação ficou um pouco mais difícil valeu Luquinha a chuva tá chegando o gol você trouxe até a chuva hoje valeu isso com isso a gente encerra nossa super transmissão de hoje vitória da máfia classificação da equipe atual campeã do Ruralão buscando aí não um ponto que precisava mas três pontos e se garantindo aí nas semifinais da Copa dos Campeões amanhã Vila e Dino se enfrentam às oito e meia da manhã e fechando a rodada Agachas União também se enfrentando às dez e meia esse foi o jogo da rodada essa foi a partida aí que valeu mais um classificado para as semifinais a todos vocês muito obrigado valeu valeu demais beijo no coração todo alô Nerdino Alohane o meu amor que tá classificado também então tá tudo tranquilo a Nerdino tá brava com a equipe dela mas eu sei que hoje ela vai tomar uma para relaxar ó a futura treinadora do futebol amador que beleza é isso valeu 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 tchau e até a próxima se Deus assim nos permitir e ele há de permitir tchau 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 tchau